Vou tomar o vosso assento, meus amores. Glória a Deus. Meus amados, eu quero antes de nós abrirmos as nossas Bíblias, texto, nós temos aqui um agradecimento nós, professora Samuel, adoremos a Deus agradecemos pela vitória a alcançada pelo pastor Tarsívio pastor da igreja Coimã do Ministério de São Vedado que estava internado que o nosso conhecimento estava na UTI nós relacionamos por ele, essa igreja e a informação que nós temos que ele já está de alta e nós estamos trabalhando para o Senhor graças a Deus, aleluia louvamos a Deus por isso então, meus amados, eu quero contar-vos para abrirmos a nossa Bíblia do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus o capítulo de número nove as irmãs adoraram a Deus conhecendo que o homem dos milagres está nisso Deus estava falando conosco através da mensagem dos índios que as irmãs adoraram Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus capítulo de número nove a partir do versículo de número vinte e sete até a primeira parte do versículo de número trinta Mateus capítulo nove a partir do versículo vinte e sete nos diz assim a Bíblia Sagrada e partindo de Jesus Davi seguiram dois cegos clamando e dizendo tem compaixão de nós filho de Davi e quando chegou a casa os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes crentes vós que eu possa fazer isto disseram-lhe eles sim senhor tocou então os olhos deles dizendo sejam-vos feitos segundo a vossa fé e os olhos se lhes abriram amém glória a Deus meus amados esse texto lembra minha Bíblia esse texto ficou em meu coração e eu fiquei avaliando atuais circunstâncias que o mundo está passando a atuais circunstâncias que o nosso país está passando como se diz na mídia a toda hora a todo momento a crise que está passando o mundo a crise pela qual está passando o nosso país e eu tenho dito aqui meus amados que a crise ela não é financeira a crise não é política mas a crise é espiritual a crise é espiritual e quando eu me deparei com esse texto o Espírito Santo de Deus me chamou a atenção algumas coisas aqui que eu quero alguns detalhes que eu quero repartir com os amados irmãos e porque que eu disse que a crise é espiritual porque nós vamos ver a luz desse texto que tem alguns crentes que estão na crise eu vou repetir a frase existem alguns crentes que estão em crise eu disse que a crise é espiritual mas eu louvo a Deus porque são só alguns aleluia aleluia alguns estão em crise espiritual o texto que nós acabamos de ver Mateus escreveu aqui o versículo 27 que chama a atenção gestamente isso e diz versículo 27 e partindo Jesus está ali eu fiquei Jesus partiu da onde? da onde foi que Jesus partiu? aí nós vamos ter um contexto o contexto diz que Jesus ele foi abordado por um príncipe da sinagoga chamado Jairo e Jairo disse pra Jesus ó Jesus eu tenho uma única filha e a minha filha está moribunda minha filha está à morte e eu quero Jesus que o Senhor vá lá na minha casa dá saúde a minha filha e Jesus prontamente se dispõe a ir à casa de Jairo e todos nós conhecemos esse texto sagrado quando Jesus está indo para a casa de Jairo em um determinado momento Jesus para e olha para aqueles que estão ao seu redor e pergunta quem foi que me tocou? e Pedro disse a multidão a multidão te aperta a multidão te oprindo e o Senhor e o Senhor me tocou de uma forma diferente porque eu senti que de mim saiu de tudo e uma mulher se apresenta diante do Senhor Jesus e diz fui eu mestre quem me tocou e ela conta a história dela que ela tinha uma enfermidade de 12 anos que ela tinha uma hemorragia e a Bíblia diz que ela procurou muitos médicos gastando todo o seu dinheiro e de nada adiantou o hino de mal a pior mas um dia diz a Bíblia que ela ouviu falar de Jesus ela ouviu falar de Jesus e quando ela ouviu falar de Jesus no seu coração cresceu uma fé e ela que creu que se ela fosse até onde Jesus estava e ao menos tocasse na orla do vestido de Jesus ela seria curada da sua enfermidade e foi o que aquela senhora fez ela venceu a multidão embora tivesse uma enfermidade de 12 anos ela venceu a multidão chegou até junto de Jesus e eu vou repetir ela venceu a multidão chegou até junto de Jesus 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 e tocando na orla nos seus vestidos porque ela creu no seu coração ela creu que se ao menos ela tocasse na orla do vestido ela creu ela creu ela teve fé ela teve confiança que se ao menos tocasse na orla no vestido de Jesus ela seria curada e foi o que aconteceu pastor Manuel Marcos quando chegar no céu eu quero perguntar para essa mulher que a Bíblia não diz qual era o nome dela quem foi que falou para ela que se ela só tocasse na orla do vestido de Jesus ela não pediu para Jesus pôr as mãos sobre ela ela não pediu para Jesus tocar nela ela não pediu para Jesus orar por ela a fé daquela mulher a crença daquela mulher foi que se ela só tocasse só tocasse só encostasse na orla do vestido de Jesus ela seria curada porque o roubo dos milagres estava vivo aleluia aleluia e quando ela relata tudo isso para Jesus Jesus falou e agora em paz a tua fé te salvou aleluia e alguém chega para Jair e diz olha não incomodes mas o mestre porque a tua filha já morreu Jesus olha para Jair e diz olha não temas mas creio somente não temas mas creio somente não temas mas creio somente não importa a notícia ruim que vem ao teu ouvido não importa o que disseram para ti não importa se já disseram para ti não adianta mais morar não adianta não adianta não adianta mais rejoar não adianta mais consagrar porque já morreu não tem mais sentido não tem mais jeito Jesus está dizendo para ti hoje não tem mais mas creio somente o que eu acho interessante meus amados é que Jair creu porque continuou levando Jesus para casa dele se fosse alguém que não disse Jesus agora não tem mais jeito não precisa mais se o senhor está dizendo o senhor vai comigo porque eu estou crendo eu estou crendo não temas mas creio somente não importa a notícia ruim não importa a notícia que vem dizendo que não tem mais jeito mas Jesus está dizendo hoje não temas mas creio somente tudo é possível ao que o 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 Tudo é possível ao que crer Aleluia Aleluia Não temas mais crescer somente E quando Jesus chega à casa de Jai Ali tem as pessoas chorando E Jesus disse, oh não, não precisa chorar não A menina só está dormindo E aqueles que estavam chorando começaram agora a sorrir e a zombar de Jesus Porque a menina estava morte Morda para eles, mas para Jesus só estava dormindo Eu vou repetir Morda para eles, mas para Jesus O homem dos milagres Só estava dormindo Para aqueles que estavam ali chorando Já não tinha mais jeito Para aqueles que estavam ali se lamentando Não tinha mais jeito Mas para Jesus sempre tem jeito Para Jesus sempre tem a solução Jesus sempre tem a solução Aleluia Estão dizendo que não tem mais jeito Estão dizendo que está morta Mas Jesus dizia, não precisa chorar não Ele só está dormindo Aleluia Só tem milagre quem crê Só tem milagre quem crê O homem dos milagres está neste lugar Se tem alguém aqui que não crê Meu irmão, levanta e pode ir embora Porque o homem dos milagres está aqui Jesus chama Pedro, Tiago, João O pai e a mãe da menina Jesus entra Pega na mão da menina E diz, Thalita, o menino Menina, a tia que eu digo, levanta A menina levantou-se E entregou a menina ao seu pai E foi na casa de Jair Que Jesus partiu Era de lá que Jesus vinha a vir O texto que nós vemos aqui diz E partiu Jesus dali Era dali que Jesus vinha a vir De curar uma mulher que tinha uma enfermidade de 12 anos E de ressuscitar uma menina que estava morta Era dali, irmão Fred, que Jesus estava a vir Mas interessante, meus amados Que o texto diz Jesus partiu dali E seguiam no Dois cegos Como nós sabemos E eu vou falar aqui Para que nós possamos compreender Então O cego é um deficiente visual O cego é aquele que não enxerga O cego é aquele que não vê Mas o que foi que o Espírito Santo já falou comigo? O cego é um deficiente visual O cego é aquele que não enxerga O cego é aquele que não vê Mas o que foi que o Espírito Santo já falou comigo? É que Jesus estava diante daqueles cegos Mas eles não viam Jesus Eles não podiam enxergar Jesus Eles não viam Jesus Jesus estava diante deles Mas eles não viam Jesus Jesus que há poucos instantes Havia curado uma mulher Que tinha uma enfermidade de 12 anos E estava diante deles Mas eles não viam Jesus Eles não conseguiam enxergar Jesus Jesus acabava de sair da casa de Jairo Onde ele havia ressuscitado a filha de Jairo Jesus havia ressuscitado um morto Ou uma morta E aquele homem que havia ressuscitado o morto E estava diante daqueles dois E aqueles dois não conseguiam ver Jesus Foi por isso que eu disse, meus amados Que tem alguns crentes Que estão em crise espiritual Eles não conseguem mais ver Jesus Jesus está diante deles Mas eles não conseguem ver Jesus Diante deles está o homem Que opera milagres Diante deles está o homem Que ressuscita morto Mas eles não conseguem ver Jesus E hoje ele assim repete, meus amados É por isso que a gente tem crente Que está em crise espiritual Está na igreja Está aqui Está cultuando Mas não consegue ver Jesus Como o homem dos milagres Mas as senhores cantaram O homem dos milagres Está neste lugar Era Deus falando comigo Era Deus falando contigo Jesus estava ali Diante deles Mas eles não podiam ver Jesus E tem alguns amados Que estão sim Cervos espirituais Estão em crise espiritual Olha, vou dizer Espírito Santo Mandou dizer Estão na igreja Estão até nos púlpitos Estão até nos púlpitos Jesus Jesus está diante deles Mas eles não conseguem ver Jesus Como o homem que opera milagres Não conseguem ver Jesus Como o Todo-Poderoso Que disse Todo poder O Pai e Deus Nos céus e na terra Estão ali Diante deles Mas eles Mas eles Não conseguiam Ver Jesus Aleluia 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 Interessante demais E o texto Vai mais Para frente Diz que Eles estavam Seguindo Jesus É incrível Porque está até Seguindo Jesus Mas sério Está seguindo Ele vem e me deixa Ele se gaba De intercautíssimo Como se estivesse Sabendo um grande gozo Dá oferta Está seguindo Jesus Mas o Espírito Santo Estou falando comigo Seguiram Quando prenderam Jesus A Bíblia diz Que Pedro Também Seguiu Jesus Mas a Bíblia diz Que Pedro Seguiu Jesus De longe E porque Pedro Seguiu Jesus De longe Chegaram para Pedro E você escuta Você também é um deles? Não, eu não Você é um deles? Não, eu não sou não Você é um deles? Sim A tua fala Te denuncia Que perigo É quando o crente Começa a seguir Jesus de longe E os valores Adoraram Como Deus fala Para Deus Para adorar Deus Que as ondas Grandes Vêm tentando Me arrastar Para longe Da presença Da presença Da presença Da presença Não tem crente Sendo levada Por onda grande Tem crente Sendo levada Por onda grande Está saindo Da presença De Jesus Está seguindo Jesus Mas está seguindo Jesus De longe Não tem mais compromisso Com Jesus Não Pedro Outra hora Estava junto De Jesus Pedro era um dos três Que estavam sempre Pertinho de Jesus Era Pedro Tiago João Pedro e o Jesus Operar muitos milagres E eu disse aqui Gostei de dizer Pedro foi o único Mortal Homem mortal Que andou por cima Das águas Ninguém mais andou Por cima das águas Ele andou por cima Das águas Porque ele estava Perto de Jesus Pedro e o Jesus Se transfiguraram Pedro e o Jesus Fazer muitos milagres Mas agora Pedro Como Jesus Está falando Mas agora Pedro Segue Jesus De longe Lembra quantos milagres Jesus fez na tua vida? Lembra quantos milagres Jesus operou Na tua vida? Quantos milagres O irmão Companheiro Viu Jesus operar? Quantas vezes Jesus usou Tuas mãos Para operar o milagre? Quantas vezes Jesus usou Os teus lábios Para operar o milagre? Mas agora Pedro Segue Jesus Jesus De longe E quando pergunta Para ele Você é deles? Ele nega Para Jesus Cristo Mas o que me alegra É que Jesus Não desistiu de Pedro Está aí confirmando Jesus não desistiu de Pedro Jesus não desistiu de mim Jesus não desistiu de ti É por isso que ele está aqui esta noite O homem dos milagres Está neste lugar Porque ele não desistiu de Pedro Porque ele não desistiu de Pedro Não desistiu de mim Não desistiu de ti É o perigo É o perigo que eu posso seguir Jesus de longe É o perigo Seguir Jesus de longe E o que é o perigo diz, partiu Jesus dali seguiram-no dois cegos, interessante que os cegos Mateus diz que estavam clamando e dizendo tem compaixão de nós filho de Davi eles sabiam que Jesus era o filho de Davi eles até estavam clamando, pedindo rolando mas não estavam vendo continuavam clamando continuavam pedindo mas não estavam vendo o homem dos milagres tem crente assim está na igreja está pedindo está clamando mas não tem fé que Jesus pode realizar aquilo que ele está pedindo não tem fé ele estava clamando estava pedindo estava decidindo Jesus mas não estavam vendo Jesus tem alguns que estão na igreja estão clamando estão pedindo mas não vê Jesus como Deus todo poderoso que pode operar o milagre não tem fé não tem fé o suficiente para crer que Jesus vai operar aquilo que ele está pedindo é por isso que ele está pedindo deixa eu pensar que estão falando comigo eu vou repetir tem alguns crentes que estão na igreja seguindo Jesus clamando por Jesus pedindo algo para Jesus ele está pedindo mas ele mesmo que está pedindo não tem fé suficiente para crer que Jesus vai conceder aquilo que ele está pedindo é por isso que não recebe porque está pedindo mas está pedindo sem crer está pedindo sem fé e não recebe ele é um cego espiritual Jesus está diante dele mas ele está um cego espiritual está em crise espiritual deficiente espiritual e vou repetir sigo com Jesus e vou repetir clamando por Jesus mas não vemos Jesus como o homem que pode operar agora tem algo aqui que chamou a minha atenção versículo 28 e quando chegou a casa que casa será essa quando chegou a casa os cegos se me ajude vamos repetir vamos e quando chegou a casa os cegos se ah olha o segredo tem que chegar perto de Jesus tem que se aproximar de Jesus tem que se aproximar de Jesus nós vemos aqui partindo Jesus da linha onde foi que Jesus partiu irmão? da casa o evangelista o evangelista diz que Jair foi até Jesus e quando encontrou Jesus Jair se prostrou diante de Jesus mas pastor era príncipe da sinagoga mas diante de Jesus ele se prostra tem que chegar perto de Jesus tem que se aproximar de Jesus aquela mulher que tinha enfermidade tinha um fruto de sangue ela ouviu falar de Jesus e ela propõe no seu coração a fé que ela diz seu ao menos tocar na hora do seu vestido pra tocar na hora do vestido tem que se aproximar de Jesus tem que se aproximar de Jesus pra receber a bênção pra receber a vitória tem que estar junto de Jesus e ele, o Espírito Santo ficou falando meu coração alguns crentes não recebem a vitória porque estão na igreja estão até seguindo Jesus estão clamando por Jesus mas estão distante de Jesus estão acompanhando Jesus de longe não moram mais não jejuam mais não lê mais a Bíblia eu vou falar que Espírito Santo já não vou falar olha só pra mim por favor, olha só pra mim não olha pra pessoa do lado não mas vem que o cu de ensino não traz a Bíblia olha só pra mim não traz a ferramenta de trabalho sabe o que é esse irmão? é crente que está acompanhando Jesus está distante de Jesus não adora mais a Jesus não adora mais a Jesus ele até canta rindo mas não adora mais a Jesus eu vou repetir canta rindo mas não adora a Jesus não adora mais a Jesus não adora mais a Jesus Uma coisa me chama a atenção, meus amados. A Bíblia diz que quando Pedro nega Jesus pela terceira vez, ele olha e tinha que olhar para ele. A Bíblia diz que Jesus estava olhando para ele. Pedro acompanhou Jesus de longe, mas Jesus continuava acompanhando ele. Pedro se distanciou de Jesus, mas o olhar de Jesus continuava sobre a vida de Deus. Pedro negou Jesus, mas Jesus continuava olhando em todo o mundo. Não ora, não jejua, não lhe bíblia. Nega Jesus, nega Jesus com as suas atitudes. Alguém me pergunta, mas você não é crente? Você não é um deles? Ele diz, não, eu não sou um deles, não. Mas a Bíblia diz que Jesus continuava olhando para Pedro. Jesus não tirou os olhos de Pedro. Mas a Bíblia diz que Jesus continuava olhando para a vida de Deus, mas eu não desisto da tua vida, Pedro. Eu não desisto da tua vida, Pedro. Porque eu tenho algo na tua vida, Pedro. Eu tenho algo grande contigo, Pedro. Você se distanciou. Você me ligou. Mas eu ainda te amo. E para provar que eu te amo, Pedro, eu vou subir ao patínio da cruz por tua causa também. Eu vou entregar minha vida por tua causa também, Pedro. Embora você tendo me negado, Pedro. Embora você tendo me deixado, tendo me abandonado, Pedro. Mas por tua causa, Pedro, eu vou subir ao patínio da cruz. Eu vou me deixar crucificar, Pedro. Eu vou levar sobre mim os teus pegares também, Pedro. O solista diz assim, Para mim, bom é aproximar-me do meu Deus. Tiago diz assim, Chegai-me dos aterros. E ele se enxergará a volta. A Bíblia diz que aqueles dois servos Seguiram Jesus de longe, clamando. Mas interessante, Amazim, Quando eles estavam de longe, clamando, Jesus não se manifestou. Quer receber a bênção? Quer receber a vitória? Está pedindo? Está clamando? Mas está longe. Está longe de Jesus. Interessante, mas vamos ver aqui, Nesse texto. Por que tem que estar perto de Jesus? Jesus diz que quando eles se aproximaram dele, Versículo 28, Quando chegaram pertinho de Jesus, Aí Jesus conversa com ele. Vocês estavam clamando, Mas estavam clamando longe. Vocês estavam me acompanhando, Mas estavam acompanhando de longe. Mas agora que vocês se aproximaram, Agora que vocês estão pertinho de mim, Agora tem um diálogo com você. Quantos crentes estão aqui que já perderam o diálogo de Jesus de hoje? Perderam o diálogo com Jesus de hoje? Nós tivemos o diálogo aqui com Jesus, Não é um comecinho do culto aqui. Nós estamos de joelho aqui, Dialogando com Jesus. E tem alguns crentes que estavam dialogando com outra pessoa. Mas aqueles que se aproximaram de Jesus, Já ouviram a voz dele. Já conversou com Jesus hoje aqui. Pois a boa, Mão Juscelino, É um diálogo com Jesus. Quando se aproximam de Jesus, Aí Jesus faz uma pergunta para ele. Credes vós, Que eu possa fazer o sonho? Vocês estão me seguindo? Vocês estão me seguindo de longe? Vocês estão pedindo? Vocês estão clamando? Mas agora que vocês chegaram pertinho de mim, Posso perguntar? Vocês estão ganhando? Que eu posso fazer isso? Vocês estão pedindo? Amor? Jesus está perguntando para você hoje e para mim, Você está crendo? O senhor está crendo? A senhora está crendo? Está crendo que eu possa fazer isso? Que você está pedindo para mim fazer? Crede em vós que eu possa fazer isso? Não adianta ficar clamando de longe, Não se aproxima.